E aí galera show, começando mais um episódio aqui no canal pra vocês, então já vai se inscrevendo aí E ativando o sininho de notificações Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui no canal Família Show Porque aqui só tem conteúdo top, demorou? Galera, é o seguinte mano, hoje eu tô começando meio tarde aí Nas entreguinhas já são duas horas da tarde, eu peguei uma entrega aqui Lá pro Bom Retiro, família E é o seguinte mano, hoje eu queria trocar uma ideia com vocês aí Falar um pouco desse aplicativo aí né mano Vocês viram aí que no vlog anterior eu postei o passo a passo família Se você não viu eu vou deixar linkado aqui no card aqui pra vocês tá O passo a passo de como você fazer a sua primeira entrega aí, demorou? Galera, é o seguinte, nessa semana que eu venho trabalhando aí pelo aplicativo da Lalamove Fazendo entregas aí, o que que acontece? Principalmente aí no período tardezinho assim, umas 4 horas da tarde né Vai cair uns pedidos top, top mano, uns pedidozinhos top pra vocês fazerem né Um valor bom Porém galera, o que acontece? Muitas das vezes os locais, as empresas só ficam abertas até 5 e meia da tarde Daí vamos supor, cai uma entrega boa aí ó De 4 e meia da tarde, um exemplo Aí até você chegar lá mano, na retirada do local e fazer a entrega pro cliente mano Vai demorar muito tempo, praticamente uma hora aí pra você fazer uma entrega, entendeu? Então antes de você ir fazer a retirada desse produto aí, se cantar uma corrida da hora pra vocês aí Mano, liga antes pro cliente tá Se cair umas 4 e meia da tarde, sempre liga pro cliente porque mano Muitas das vezes você vai tá indo, aconteceu comigo essa semana Eu peguei uma corrida top aqui pra perto de casa Era 110 reais mano, a corridinha aqui pra vir a coruça velha né Daí era 110 reais E aí beleza mano, eu sentei a madeira quando eu tava chegando lá perto do estabelecimento Isso aí era lá na Santa Efigênia lá pra fazer a retirada do material do cliente Daí galera, eu mandei mensagem pro cliente mano, estou a caminho Aí ele pegou e falou assim, já tava chegando na porta do estabelecimento pra fazer a retirada né Aí ele falou assim, você vai chegar aqui até 5 e meia? Isso já era 4 e 40 da tarde família Aí eu falei assim, não, vou chegar aí 6 e meia Aí ele pegou e falou assim, ah então pode cancelar o pedido aí Faz o cancelamento do pedido aí porque aqui só fica aberto até 5 e meia Aí eu falei pra ele assim, eu tô aqui de frente do estabelecimento Você não pode esperar mais meia horinha aí Aí ele falou assim, não, não posso não porque o estabelecimento fecha 5 e meia Então uma dica aí pra vocês aí ó Pegou uma entreguinha aí, 4 e meia da tarde família Já liga pro cliente ó, tô com a entrega sua assim, assim, assado Até que horas vocês ficam aí no local porque é mais ou menos uma hora aí Nem você faz os cálculos aí, já mete no GPS aí, vê quantas horas você vai gastar, certo? Já mete lá no GPS lá E daí você já passa pro cliente, ó, vou chegar aí tá hora Pode ser antes de você se deslocar pra fazer a retirada do pedido, tá bom? Você liga pro cliente e fala ó, peguei seu pedido assim, assim, assado Aqui tá dando uma hora e pouco, vamos supor, né? Um exemplo Daí você pergunta, você vai poder me esperar? Você vai ficar no local até esse horário? Aí se o cara falar assim, você mete marcha Vai e faz a entrega, mano Caso contrário, você nem sai do local Na hora que você aceitou ali o pedido, tá bom? Você fica ali mesmo, já cancela e já vai pra próxima Essa é a dicasinha aí pra vocês Então, galera, eu tô indo fazer uma retirada aí do pedidozinho aí Aqui em Cubica, pertinho, vai lá pro Bom Retiro 62 pila, vai deixar pra nós 50 reais aí Vamos que vamos Tô começando tarde Era pro movimento tá melhor Acordei cedo, mas tava caindo só corridinha de 30, 40 reais Aí essa daí eu não faço, galera Não faço Só faço 62 reais pra cima, como eu já falei pra vocês, entendeu? Deixando 50 pila, ainda compensa você fazer Caso contrário, não compensa, véi Então é o seguinte, mano Vou lá fazer a retirada e assim que eu chegar lá no local Eu volto aí com vocês mostrando qual que é o material aí do cliente, fechou? Então assim que eu chegar lá no local eu volto com vocês Aí família, cheguei aqui na retirada Fiz a retiradinha aí, ó Nessa caixa Agora vamos tirar a foto, né? Aí, ó Tirar a foto Dá ok Confirma o carregamento E marcha Marcha Valeu, mojão Obrigado, hein? Vamos lá Fazer essa entrega Bom retiro Bom retiro Minha família Vamos pra bom retiro agora Partiu Assim que eu chegar lá Eu volto com vocês, demorou? E aí, galera Acabei de finalizar a entrega aqui agora Na loja ali na frente Aqui no bom retiro, ó Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Aquele mesmo procedimentozinho top É ali, galera Onde tá Aquele carro ali, ó Aquela vanzinha ali Só fui lá Deixei O pedido Nesse pedido aqui, galera O cliente pediu pra tirar foto Tá ligado? Assinatura Aí você vai Tira uma foto, mano Tira uma fotozinha aí Tá ligado? O cliente lá perto da caixa E Já era, meus filhos Agora vamos esperar tocar Outra corridinha aqui, né? Vamos ver o que vai rolar aqui Nossa, tá quente, família Vocês tão me vendo muito de camisa branca aí, galera Porque Não dá pra trabalhar com outro tipo de camisa, não, meu Aqui em São Paulo tá muito quente Aí você Torra o coco, velho Torra o coco, família Show Fortalece nós um like, mano Compartilha esse conteúdo pra mais pessoas Comenta aí nos comentários, mano Suas dúvidas sobre esse picativo Também deixa sugestões de vídeos aí Pra mim tá trazendo conteúdo específico aqui pro canal Fechou, família? Então vou aguardar aqui Pra ver se toca alguma outra coisinha boa aqui Né? Corri de 160 conto Tem uma aqui bem próximo, mano Cambucia Pirituba, velho Mas tá R$42,00, família R$42,00 vai deixar pra nós R$35,00, mano Aí não vira, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, ó R$42,00 Ver se vocês vão conseguir ver Aí não vira, família Vamos esperar aqui uma de R$60,00 Pra ver se vai tocar Agora vai dar 4 horas, mano Acho que vai tocar alguma coisinha aí Demorou? Então daqui a pouco eu volto aí atualizando vocês E aí, galera Acabei de pegar mais outra corridinha aqui Da Moca pra Lapa, mano R$38,00, galera Eu tava parado ali O lugar era proibido, né? Estacionar Tinha aqueles baratos de... Zona azul Aí eu decidi pegar essa de R$38,00, velho Só pra não ficar parado É aqui perto, mano Vai dar 5km pra buscar E mais 8km pra levar, mano Então vamos nessa aí, galera Vamos nessa aí Quando eu fizer a retirada do produto lá Eu volto aqui com vocês Vem ropa! Vem ropa! Música Se inscreva no canal. 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 E aí